Você está no maior e melhor show de saudade do Pará, Pop Saudade 3D. Alô, David! Assis Produções. Está gravando? Pop Saudade. Pop, Pop Saudade. O garoto DJ, David Pop. Aqui. Pra cima, garoto! O garoto DJ, David Pop. Opa, que beleza, sucesso, gente. Um bom dia, um cordial bom dia a todos. E chegando junto, pra transmitir alegria e divertimento, esse povão maravilhoso já se faz presente aqui na nossa live, tá bom, gente? Começando bem lá e tira a moral. E é claro, você pode compartilhar, tá bom? Vai compartilhar, bora! Começando desse jeito, a nossa live de domingo, tá bom? Bora, tá ali compartilhando, bora! Now, sweet, I have a good time, it's fine. Come with me, I'll sing forever. I believe it's raining here. What you gonna do tomorrow? If you wanna be my star. Look the rainbow at the mountain. Stay with me, give me your time. You take me up with anything. 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 So you've heard the jam and I'll rock the voice. E o nosso parceiro DJ Fredson, aí do Nando Son, tá com a gente. Bora, meu DJ! Compartilha aí, vai! Amiga Vânia Cardoso, obrigado, Vânia! Amiga Raely Boy, bora Raely! Como é que é, meu irmão? O Eduardo do DVD aí da Pratinha tá com a gente. O amigo Fefeu, saudade, bora Fefeu! Tá lhe compartilhando, bora! E o nosso parceiro DJ Fredson, aí do Nando Son, tá com a gente. E o nosso amigo Rozi, aí da Marambé, ela tá com a gente. Obrigado, Rozi! DJ Micael, aí do Mega Brassão. Bora, meu DJ! Compartilha aí, bora começar, bora! Você tá no maior e melhor show de saudade do Pará! Pop e saudade 3D! A máquina do tempo! Vai chegar e compartilhar, bora! Gravações ao vivo, é com Macis Produções. Pop e saudade! DJ David! E o nosso parceiro Rodrigo Silva, Danária, Bora, meu DJ! Como é que é? O Micael do Mega Brassão! Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai O amigo Neirinho do Grau Em São Miguel do Guamá tá com a gente Bora, papai, compartilha, vai! E onde eu vi a Rose Alô, Rose! Lá da Marambaia tá com a gente Obrigado, hein! A trajetória escapa ao risco As cruzes queimam o céu, o nariz azul Grande parceiro Juninho da Cabanagem tá com a gente Seu filho Renan também, o Gustavo Tá curtindo a live Obrigado, meu irmão! Miga Mônica, aí da Casa da Seresta Obrigado, Mônica! Bora, Val Ramos! Bora, Val! Aqui! DJ David! Bora, Priscila Duarte! Bora, Priscila! Vai logo tomar uma, meu irmão! Temer o fogo! Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi Pop Saudade 3D Pop Saudade 3D Não era mais o mesmo Nosso parceiro Henrique Aquino Tô te esperando, meu irmão! Tá lá Tá morto, ladrão! O tolo teme a noite Com o E vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo Que onde eu vi algum azul Nosso amor Aqui Um caso complicado De se entender Por que razão Por coisas que... Obrigado, Nair! Gente, bora compartilhar aí, tá bom? Compartilha, vai! Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tão Querida gente E o nosso parceiro DJ Fabrício Pinheiro Bora, papai! Tamo junto, hein! Valeu! Meu bem, eu sei que a gente nasceu Bom dia, meu parceiro Alex O Alex Fonseca Tá na área Amiga Selma, Alô Selma Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Quando a Saigon Nosso amor Está dilacerando nossos corações E o nosso parceiro Marcelo Show Da carretinha A mega pressão Tá com a gente Bora, Marcelo! DJ Elias Bora, Elias! Vamos apagar O homem da carretinha Mauricino, mal criado Compartilha, Elias! Bora, bigode do Zorro! Grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tão Querida A gente tem que se entender Amiga Drica das Popettes Alô, Drica! Beijão pra você, viu? Eu sei que a gente Alô, Juninho Bora, pega a velha Mas o nosso amor Aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Pop e saudade Pop e saudade Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver É assim, meu irmão Te liga, bola! Já não faz mais sentido Ficar tão distante DJ David Aceita, meu amor O amor que eu sinto Não pode esperar Nossa amiga Maísa Eu preciso com você Fiz um reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha rainha Vem me pertencer Bora, Micael Bora, Micael Bora, Micael Produções Já tá na área Alô, Axis Tá gravando, papai Pra cima, garoto! Não faz mais sentido Ficar tão distante Vem ficar na minha vida Vem, parceiro Cleiton Alô, Cleiton! Se despedida Porque o meu mundo É todo seu POP! Dá-lhe, POP! Vai começando o Bem Light A nossa live Nosso Domingão Paidego, hein? O dia amanheceu O sol já caiu E eu estou a esperar Pra compartilhar O meu amor Que foi embora E me deixou tão triste Meu parceiro Buiu da Pedreira Alô, Buiu! Sigo mais que viver Eu não quero nem saber Aqui Muito menos entender Porque razão Foi embora E me deixou Bora, meu amor! Bora, meu amor! Meu amor Volte, por favor Me tire desse castigo Galiliane E as meninas da fuga Já estão na área Obrigado Beijo aqui do David Joelson Souza Tá gravando, papai Assis Produções Já na área Já registrando tudo Alô, Assis! Assis Produções A saudade que eu sinto é grande Eu não posso evitar Desde esse momento em diante Não consegui ninguém amar Pega a Paula Paraense Meu parceiro Sandro Paraense Tá com a gente Vossos amigos aí Do bairro da Pedreira Estão curtindo a live Obrigado, hein? Pra cima, garoto! Amiga Maria Alô, Maria! Maria Brito Minha Maria Tá aqui do meu lado Olha Bora me assistir Eu quero estar contigo Minha querida O garoto DJ David Pop Vai tocando bem light Na moral Desse jeito, meu irmão Não vá sem me dizer Aqui Que eu sou seu amor Ou fale Eu só preciso ouvir Nossa amiga Amanda Santos Obrigado, Amanda Bora compartilhar Bora! Compartilha aí! E o nosso parceiro DJ Pingo Pressão Já na área Bora, minha DJ! Não vá sem me dizer O que o meu coração Quer ouvir Que a solidão não vai ficar Porque você vai voltar Não vá Nunca se vá Sem me abraçar Sem antes me beijar Meu parceiro Julinho da Cabanagem Vou deixar Mandando um super abraço Pra sua filha Yasmin O eterno lua Tá completando o aninho, né? Com você Parabéns, meu brother Tamo junto É Compartilha, vai Alô, Jacques Sampaio Vai sem me dizer Como é que é? Que esse amor é pra sempre Ou fale Eu só preciso ouvir Pra compartilhar, gente Compartilha a nossa live aí Bora! Do seu coração DJ David Não vá Nunca se vá Sem me abraçar Sem antes me... Ah, de caçado! É parceiro Glauber, já tá na área Alô, Glauber! Bora, de caçado! Aqui 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 As tamas gostou A fita com a gente Obrigado, hein! Pra compartilhar, bora! Eu sei que você já teve Um outro alguém Que te magoou Não pense que vou ferir você também Te voglio beber Amor é meu É vero Que te amo Amor é meu É vero Que te amo Se diz em português Ou italiano Um brilho em teu olhar Me encanta É vero que te amo É vero que te amo Amor é meu É vero que te amo 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 Amor é meu 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 Me beijando, uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vivendo, te amou por ele, me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Meu parceiro Maurício Gama, bora Maurício! Vixe, pra sempre. Bora, Cleitinho! Nossa família Nando Sura Pedreira, tá curtindo a live. Bora, Cleitinho! Bora de caçado! O amor é a coisa mais linda do mundo. Pop! Pop, saudade 3D! 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 Eu te amo. Eu te amo. Assis Produções. Galiliane! Menina da Cougar! Estão com a gente! Vem sua sogra! Vem abordá-lo! Valeu! Eu te amo! Você é pessoal! É bom! Meu Deus! comed calor! Amém. Amém. O Rosimar, a Vila Cristo, obrigado. A Máquina do Tempo. Agora o Mendo Farias, só papo, meu irmão. A Super Máquina do Tempo. Você trouxe a paz que eu tanto queria. Me deu razão pra viver. Nossa amiga Aline Jaque, lá em Coraxi. Obrigado, Jaque. Beijão pra você, viu? O amigo Alexandre, aí do JA Salgados. O Alexandre, bora, papai. Você acendeu em mim um desejo. Mergulhei. O Bunho da Pedreira. Bora, meu irmão. Fui fundo nesta paixão. Agora eu te amo, isso não é segredo. Mas tenho medo de perder meu lugar no seu coração. Você trouxe a paz que eu tanto queria. Me deu razão pra viver. Que 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 é a Silva tá com a gente. Obrigado, que que é. Tamo junto, hein? Leliane, bora, Leliane. Eu que tanto temia. Eu tinha medo de sofrer. É assim, ó. Você acendeu em mim um desejo. Mergulhei. Fope e saudade. Fope e saudade. Agora eu te amo, isso não é segredo. Mas tenho medo de perder meu lugar no seu coração. Eu não pensei que fosse terminar assim. Mas todo dia acabou. Nosso parceiro Marcelo. Bora, Marcelo. Marcelo de Coracinho. Tá curtindo a live. Obrigado, maninho. Valeu. Os amigos lá da Hilux Turbo. Tá curtindo a live. Obrigado, Marcelo. É o que restou, foi bem melhor. Nós dissemos adeus, para o amor de morrer. Galilho e Jack, o seu filhote, Luiz Germão. Obrigado. Nós dissemos adeus, porque não nasci pra você. E nem você pra mim. Eu não pensei que fosse terminar assim. Mas todo um dia saudade. Acho que agora tudo já passou. Foi bem melhor. Foi bem melhor. Nós dissemos adeus. Que morreu. Nós dissemos adeus. Porque não nasci pra você. E nem você pra mim. Nós dissemos adeus. Nós dissemos adeus. Você chegar. E a decepção era não ter você voltar pra mim. Mas por favor. Mas por favor. Escreva-me. Escreva-me. E eu? Não tem nada com isso. É bem melhor você dizer. É bem melhor você dizer. Mas, meu bem, eu não digo. Meu assunto é só com você. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro. Eu não minto. E a vida é nada sem você. E o nosso parceiro Delário dos perseguidores. Já estão na área. Bora, Delário. Bora, papai. Bora pra cima, hein. Oh, meu amor. Dá uma compartilhada, hein, pessoal. Bora dar-lhe uma compartilhada. Olha, amiga Adri. Alô, Adri. Amiga Rose da Marambaia. Obrigado, Rose. Sozinho. Amiga Bia. Bora, Bia. Toda minha vida esperou. Aqui. E a decepção era não ver você voltar pra mim. Mas, por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. É bem melhor você dizer. Mas, meu bem, eu não digo. Meu assunto é só com você. Fofusca. Obrigado, Fofusca. Bate o tempo e o juízo. Vai pegar Larissa Sobral. Obrigado, Larissa. O amigo Bolão da Marambaia. Bora, Bolão. Fofusca. Eu te juro, eu não minto e a vida é nada sem você. Eu te juro, eu não minto e a vida é nada sem você. Fofi, saudade! Fale pop Aí com a mãe do papai De hoje em diante eu só vou Parar de quem gosta de mim Não quero ficar Despressado, humilhado Sofrendo assim Amar como Eu te amei Chorar como muito Eu chorei São coisas que o meu coração Já não quer aceitar Um dia eu jurei Pra você e pra mim Te fazer feliz Coitado Do meu coração que Amor e não é feliz Tampouco durou o nosso amor Eu quase perdi A razão Meu parceiro Tio Naldo Escorvado e dá saudade Bora Tio Naldo De dar solidão Bom almoço pra você meu amigo Tamo junto hein Diz pra mim O que fazer Meu amor Amiga Adri Bora Adri Vai desse almoço aí meu irmão Como esquecer Como esquecer Você Assis Produções Essa música é muita onda meu irmão A irmã da minha namorada gosta muito de mim Quando eu chego para a namorada ela me aporta pra mim Nossa amiga Mônica É da casa da Seresta Obrigado Mônica E diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar Vem ganete Pantoja Obrigado Nete Isso vai dar confusão no meu coração Isso vai dar confusão no meu coração A irmã da minha namorada gosta muito de mim Quando eu chego para a namorada ela me aporta pra mim Você senta logo ao meu lado Quem diz que a mana não está Ela quer tomar o lugar E a gente vai dar confusão no meu coração Aqui O meu coração Isso vai dar confusão A minha parceira Buiu da Pedreira Sempre acompanhando as nossas lives Tamo junto Buiu Obrigado hein A amiga Júlia Oliveira Iago Borges Obrigado meu irmão Tamo junto Pra compartilhar A saudade vai rolando A irmã da minha namorada gosta muito de mim Quando eu chego para a namorada ela me aporta pra mim Tá com a gente Obrigado meu irmão Valeu Tá logo ao meu lado Quem diz que a mana não está É assim ó Ela quer tomar o lugar Vai dar confusão no meu coração 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 Ontem à noite eu me vi Aqui Envolvido em teus braços Hoje eu já me senti Nossa amiga Catarina Obrigado Catarina Um espaço Saudade papai Vamos lá Se você tem alguma coisa pra me dar Chegou a hora certa Pra gente se amar Pois quando se chega o momento Em que dois pensamentos Não sabe o que faz O mundo inteiro critica E a gente quer mais Pois quando se chega o momento Em que dois pensamentos Não sabe o que faz O mundo inteiro critica E a gente quer mais Ei menina Te amo demais Ei menina Ei menina Eu sou seu rapaz Ei menina Matinaldo Escovarde já tô na área Te amo demais Obrigado meu irmão Ei menina Eu sou seu rapaz Papi 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 Saudade A máquina do tempo Ontem à noite eu me vi Envolvido em teus braços Hoje eu já me senti Plutuando no espaço Se você tem alguma coisa pra me dar Chegou a hora Meu parceiro Juninho A gente se amar Tá mil grau lá na cabanagem Ele o senhor de vizinho Papai Valeu Juninho Não sabe o que faz Suelen Não suelen O mundo inteiro critica E a gente quer mais Pois quando se chega o momento Em que dois pensamentos Não sabe o que faz O mundo inteiro critica E a gente quer mais Ei menina Ei menina Eu sou seu rapaz Papi Saudade Se quiser voltar pra mim Vou te perdoar o que me Edilene Barbosa Obrigado Edilene Mas tem que jurar Que não vai mais brigar comigo Nem vai me deixar mais uma vez O meu coração está ferido Já cansou de tanta Faz o parceiro André da Vã Envenenada André Um abração pra você meu irmão Tamo junto hein Pode chegar E a casa é sua Mas tem que ficar A vida inteira Sem teu carinho Vou sofrer Sozinho Vou morrer A solidão está doendo em mim Sem teu carinho Vou sofrer Sozinho Vou morrer Pela última vez Volte pra mim Oh oh E o nosso parceiro Benilson Alô Benilson Bora caceteiro Que abandona O amigo Marzinho está curtindo a live Obrigado Marzinho O parceiro Kiko da Pedreira Boio da Pedreira Edilene Curtindo a live Obrigado hein Sem teu carinho Sem teu carinho Vou sofrer Sozinho Vou morrer A solidão está doendo em mim Sem teu carinho Vou sofrer Sozinho Vou morrer Pela última vez Volte pra mim Pop Pop Saudade Ei Ei Pra onde você vai Eu quero ir atrás Segue o baile Meu irmão Eu quero te amar Pop Pop Ei Ei Tendo em ficar sozinho Um mundo sem carinho Eu quero te abraçar Oh oh Sara O mundo também tira E na volta do mundo Eu quero te encontrar Oh oh Sara Não faz assim comigo Não mereço castigo Gostei de que gostava Oh 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 Sara O mundo também tira O mundo também tira E na volta do mundo Eu quero te encontrar Oh 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 Sara Grande parceiro Miguel Lá em Manaus Obrigado Miguel Ele tá curtindo a live Não mereço castigo Tô dando uma saudade de live Gostei de que gostava E a família recordando A máquina do tempo Pop e saudade Pop e saudade Alessandra Alessandra Santos Com a gente Obrigado meu irmão Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Muita coisa a gente Até pode esquecer Mas se valer Não custa nada dizer Nossa amiga Kelly Martins Obrigado Kelly Obrigado Pra compartilhar pessoal Dá-lhe uma compartilhada aí Vai É assim ó Se não for pra lembrar Você pode falar de 100 mil Pop e saudade Assis Produções Tá gravando? Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Era pra levar a sério O beijo que eu te dei Não diga que esqueceu Que ontem eu te beijei Muita coisa a gente Até pode esquecer O amigo Delário Eu não cujo Seu filho Júnior Os perseguidores Estão na área Obrigado Delário Pra tocar saudade Meu irmão Segue o baile Bora Se não for pra lembrar Você pode falar Sem medo Você vê Tudo que podia Que você Acreditou Em todas as promessas De amor Agora ela diz Que vai voltar O amigo Juninho Nossa esposa Gisele Obrigado Juninho É aquele que ela disse Não amar E lhe maltratou Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi Pensas Quem foi O seu mais novo Rapaz Mando só para saber Que além das mãos Te amo E o nosso parceiro DJ Emerson Barros Emerson Barroso Tá com a gente Obrigado DJ Fala pra cima Com o coração Vivendo a Deus Fala meu parceiro Pantera Vai da carroça Dá saudade Fala Pantera Cadê o Dalto O Dalto tá morto Meu irmão Minha é de mim demais Minha de mim demais Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi Porque mandaram e quem foi Pensas Quem foi O seu mais novo Rapaz Como é que é? Mando só para saber Que além das mãos Amiga Fofusca Obrigado Fofusca Curtindo a live Valeu Nossa amiga Gabi Lobo Obrigado Gabi Caio Renato Obrigado Caio O amigo Jorge da Pedreira Obrigado Jorge Vamos para compartilhar gente Dá-lhe uma compartilhada aí Vai Minha de mim Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diz meu bem onde foi que errei Então diz Diz Se fiz algo errado Diz Meu parceiro Marquino Caça cerveja Marquino Bora papai Volta correndo pra mim Jaque dos Correios Obrigado Maninho Eu não mereço castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu Eu não mereço castigo Viver sem você Eu não consigo Os vagabundo Os vagabundos Da Napoleão Já na escuta Aqui do meu setor Obrigado Valeu Olha a volta Olha a volta Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo Olha o nosso maestro DJ Emerson Meu parceiro DJ Jaderson O Gordinho aí do PopSom Tá com a gente Bora Jaderson Um abração pra você Maninho E tamo junto hein Pop Saudade Oi irmão Ramon Alô Ramon Pra tomar uma papai E o louco desejo Por você Obrigado Rosana Oliveira Obrigado Rosana Uma noite Obrigado Te ver Obrigado Para compartilhar Bora Um louco desejo Por você Mais uma noite Sem te ver Obrigado Jéssica Xavier Obrigado Jéssica Grito teu nome bem alto ao vento Alô David Pois você não sai do meu pensamento Olha o travesseiro Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados O louco amor pode até machucar Marquino caça cerveja E meu amor sente amar Bora Maninho Compartilha aí vai O louco amor pode até machucar O parceiro Nilson Sigueira É o Nilson Mas só assim meu amor Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Faz tempo que eu não vejo mais você Nossa amiga Belly tá na área Obrigado Belly Só queria saber se estás feliz Olha meu parceiro Vanderlei Bora Vanderlei Esse é nosso parceiro tá com a gente Obrigado Maninho E a parada é assim Mas é que a gente era jovem demais E por besteira A gente brigou Jack Sampaio E eu te perdi E o tempo O tempo passou Mas não te esqueci Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor E o meu patrão DJ Josiel Alô DJ Josiel Esse é parceiro aqui do David O homem que corresponde aí A casa de show O centro histórico Casa top lá do comércio Alô Josiel Bora Maninho Bora Maninho Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que... A Jéssica tá na área Obrigado Jéssica Olha o Bacabilha meu irmão Bora Bacabilha Lá de Coraxi Tá na área meu irmão O tempo passou Meu patrão Anderson Alô Anderson Meu patrão Maria Bora Maria Você foi o meu primeiro amor 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 O amigo Jajá Edmar Cai do sabão mais coco Menina Quando te vejo Alguma coisa Acontece Meu mundo Fica mais Meu primo Deco Aí do depósito de bebidas do Deco Aí na Augusto Correia Aqui no nosso querido bairro do Guamá Bora Deco Aconte Escrevo pra você Dizendo assim A saudade é tanta Eu não consigo te esquecer Se não voltar agora De saudade vou morrer Por isso quando estou distante Escrevo pra você Dizendo assim Eu vou despreço Meu amor Eu vou despreço Meu amor Vou despreço Meu amor Pra te encontrar Eu vou despreço Meu amor Eu vou despreço Meu amor E lá vai eu Despreço Meu amor Pra te encontrar O amigo Frajola A equipe Rasca Dinheiro Lá de Coraci Sempre no apoio Obrigado hein DJ José Aí do Centro Histórico Daniel Rocha Obrigado Daniel E DJ Elias Aí do Mauricílio Malcriado Bora meu DJ Não me abandona ladrão A saudade é tanta A saudade é tanta Eu não consigo Te esquecer Se não voltar agora De saudade vou morrer Por isso quando estou distante Escrevo pra você Dizendo assim E lá vai eu E lá vai eu Eu vou despreço Meu amor Eu vou despreço Meu amor Eu despreço Meu amor Pra te encontrar Pop Saudade Aquele beijo que eu te dei Égua do beijo Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudade Aqui no Carta Cerveza Bora Marquinhos Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudade de você Pra compartilhar então Bora Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar O amigo Daniel Rocha Ele que é sobrinho Sobrinho, é? Sobrinho da primeira Doma Maria Vá Daniel Rocha Um abração, Maninho Olha o beijo Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudade de você Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer Na lembrança guardarei Com saudade de você Minha linda sereia Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Nossa amiga Kelly Martins Obrigado Kelly Anny Bentes Lá em Manaus Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar 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 Bora dar uma girada assim, bora Amiga Cíntia Brandão Obrigado Cíntia Ela chegou papai Ela tá na areia Você tem a beleza da rosa Ai eu caço o coro A mãe da Priscila Você tem o perfume da flor Cada vez você fica nervosa Quando se canta e se fala de amor Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Juninho da cabanagem Juninho Cada vez você fica nervosa Sente o clima aí, bora Quando se canta e se fala Chega nas nossas lives Toda live é uma sequência diferente, gente Detalhe, tamo gravando Logo mais pela parte da tarde Vai disponibilizar aí Nossa gravação da live Pode crer Vamos lá DJ David Aceita, meu amor Me chamando de amor Aonde eu estiver Não vou dias que segue Meu pensamento voo E o próximo Bora Bery, bora Bery Ela dá valor Não vou dias que segue Compartilha aí, vai Juninho Seu filho Renan Já faz tanto tempo que você se foi E eu fiquei aqui a te esperar E nem ao menos uma carta E nem ao menos uma carta Eita, Roberto Vila Já coloquei a luz No rádio na televisão No rádio na televisão Já como sofre o meu coração O que vive a esperar O que vive a esperar Daniel Rocha Bora, Daniel Daniel Rocha Bora, Daniel Já faz tanto tempo que você se foi Bora, Buiu, saudade Bora, DJ Buiu Abandona, caceteiro E nem ao menos uma carta Já coloquei Leleitos vagabundos Aqui da Napoleão Aqui do meu setor Aqui do Guamá Valeu O que vive a esperar Quem não vem Eu não sei Se você Foi pro Irã E morreu na guerra Ou será Que você se esconde de mim Eu não sei Se você Foi pro Irã E morreu na guerra Ou será Que você se esconde de mim Se esconde de mim Meu bem Nesse OS do amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem Nesse OS do amor Aqui de Belém Se esconde de mim Eu tenho dois amores Mas não sei como explicar Alô, Elias Dá-lhe uma compartilhada aí, Elias E veja a minha vida Como é que fica Se três é mundo Como é pouco Dois é de É assim, ó Eu tenho dois amores Mas não sei como explicar Quando ela descobri Dois vamos iguais Toda novela Raquel Martins Pra Jola Que pirrasca dinheiro Fiz o papel De um homem fatal Essa parte complica, olha A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela descobri Eu estamos iguais Sou o ator Principal Principal Da minha novela Sou o ator Principal Principal Da minha novela Sou o ator Principal Principal